Música 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 Eu estou com a K.R.U. aqui Não sei muito bem informar qual a Filiacidade da K.R.U. mas vou lá checar Bora lá Bora lá Música 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 Pegou a rodovia aqui Pegou a rodovia aqui E isso lá Pra que fosse Levar tudo Música Nossa Veio uma mulher veio de frente aqui ó Foi atropelada pela equipe Chegando com o KTH em Nossa mulher de AK 47 velho Deu com a próxima da viatura Música 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 Viu? A fininha vi? Vi Caiu caiu caiu, caiu Tava de AK 47 Tanta barbeira acho que é isso mano Doideira Doideira Simples Simples O Alan fala Simples Chamou um e-mail e já 0-1 O meu crachou O meu crachou Deslocando com o certo Parece que eu estou com uma pessoa andando armada Olha que taxista Você viu ali? Você viu ali na frente? Preparou ali na frente já? Reparei Opa! O QTH na mão da pessoa armada Que está andando armada Deslocando com o certo Tem o QTH Vaza da rua Vaza da rua Tem um mutirão de gente na rodovia Você vim pra cá você vai ver, Rafael Minha Fora ai, tamo indo Tá na rua do DP, hein? Tá na rua do DP Meu? Tanta gente na rua Nossa, essa mulher está de sniper Entrou na delegacia Tá tentado QTH, toma QTH Eu sei Eu sei Troca de tiro Troca de tiro Troca de tiro É um rifle Ela está com rifle Ela está com rifle Toma briga, Steve Toma briga, Steve Opa, parece que meu parceiro levou, hein? Opa, parece que meu parceiro levou, hein? Parece que ele levou, ó Tava caída, uma teco teco O Alan A O Alan A, mano É um teco teco Iniciado até o talo, hein? Cadê o Alan? É uma teco, né? Parece que eu estou recebendo relatos Que tem um policial solicitando apoio Vou até parar a via, turma Na Groomer Na Groomer Lá na frente Lá na frente Segundo a CIA Bora É sempre nessa CIA, velho Pois é Sentir do ferro velho, quer CL? Bati Vai chegar no shield aí? No shield, né? Não, não Não, não Vamo lá Não, não Fico Resilhar Ficou Não, não 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 Tá Ninguém Não Seja Jogou pra cima, hein? O Mike só ficou parado de braço cruzado, ó. Tem a cautela. Pera. Olha lá a postura que o Mike ficou lá embaixo, bem de boa. Falou, mexe agora. Cadê o bichão? Olha lá, bem de boa com o braço cruzado. Vou colocar uma ideia com ele. Tá bem tranquilo. Já joguei logo a viatura pra cobrir ele. Já joguei logo a viatura pra cobrir ele. Cobrir ele, né? É isso aí, hein? Corrência deu boa. Opa, tô com trafo de droga já. Tô com trafo de droga já. Na... Groomer? Na... Groomer. Aqui é a traça. Aqui é a traça. Nossa... Vem checar o que é rio, hein? Positivo. Aqui embaixo, tio. Tráfico de droga é aqui, ó. Tráfico de droga é aqui. Procede, que é rio de tráfico de droga mesmo? Procede. É... Vou desembarcar aqui e vou ir no... No chill. Vai chegar no chill, né? Positivo. Positivo. Tem uns veículos aqui, meio estranho. Tem uns veículos aqui, meio estranho. Positivo. Positivo. O outro pnotiou. Positivo. O outro pnotiou. Lá na frente. Lá na frente. Tá pnotiando a pé. Pnoti a pé. Tá pnotiando a pé. Pnoti a pé. Pnotão ainda? Pnoti a pé. Um foi alvejado e ele já saiu disparado. Tá em cima. Tá em cima, Al. Tá em cima. Tá lá na rua já. Tá lá na rua. Sobe, filho. É aqui, ó. 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 É uma mulher aqui, ó. É uma mulher? É uma mulher. Lá na mão, filho. Dá lá. Alvejou? Aham. Tá na mão. Peguei uma fiatura. Eu escutei esse tiro, hein? Disparou acidentalmente. Aí. Peguei borracha. Crachê, não acredito. Desmaié a mulher aqui com a porrada. Como de... O Portuga dispara de tiro de sal.